Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um bolinho de milho perfeito, diferente, crocante e crevoso por dentro Vocês não fazem ideia do sabor desse bolinho de milho que é diferentão, tá? Então fica de olho nessa receita, não tira o olho que eu tenho certeza que você aí vai adorar Então fica de olho nessa receita, não tira o olho pra você não perder nenhuma etapa Fechou? Combinado? Então antes de eu ir pra receitola, nossa parceria de sentar o dedo nesse like Se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo Combinado? Agora chega de falação, vem comigo pra receita Milho! Vocês me pediram muitas receitas com milho, né? Porque aqui no canal, uma das coisas que mais tem aqui é receitas com milho, né? Bolo de milho, é cocada de milho Inclusive essa cocada tá fazendo maior sucesso aqui, tá? No YouTube, viu meus amigos? Tem muita gente, inclusive em YouTube grande, copiando a minha receita Vocês acham que eu não vejo, ó, eu vejo você assim, tá? Mas não faz mal, né? O importante é fazer E aqui eu vou ensinar vocês a fazerem esse bolinho de milho sensacional, vocês vão adorar Pra isso eu vou usar, ó, milho de espiga que eu já dibuiei tudinho aqui Aqui tem cerca de 400 gramas É quatro espigas dessa aqui Cada espiga dessa aqui tem em torno de 100 gramas, então eu usei quatro, tá? Will, eu não tenho ou eu não consigo esse milho fresco, esse milho verdinho Posso usar o milho de latinha? Pode, só usar 400 gramas Só que o milho de latinha é um pouco mais adocicado, né? Aí vai alterar um pouquinho o sabor, tá? Mas não tem problema não, pode usar Vou sapecar, ó, meu milho todinho aqui dentro, tá? Porque nós vamos começar a fazer essa massa E essa massa é bem diferentona, tá? Tem certeza que eu acho Eu, pra falar a verdade, eu não acho não Tem certeza que você nunca viu nada igual Ó, coloquei meu milho todo aqui E vou triturar com leite, ó Sem fazer bagunça, Will Sou mestre da bagunça Misericórdia De certa vez eu não derramei nada, ó Tá tudo intacto, viu meus amigos? Beleza E aqui, ó, tem talvez Que na minha opinião seja o ingrediente principal Pra poder saborizar essa massa Pra ela ficar topzera Aqueles temperos, sabe? Daquela marca que você sabe o nome Porém de legumes, tá? Eu tô usando aqui 25 gramas 5 sachezinhos daquele, tá? Esse ingrediente aqui faz toda a diferença No sabor do seu bolinho Isso aqui eu garanto pra você, tá? Se você puder, você coloque ele Se você não quiser, você coloca alho e sal Tá bom? Mas aqui eu tô passando a receita completa Do jeito que faz na roça Eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá? Ó, coloquei todo o meu tempero aqui Vou colocar, ó, uma pitadinha de sal Tá vendo? De nada E agora eu vou triturar isso tudo Ah, mas antes tem um outro ingrediente aqui Que eu já tava esquecendo Amido de milho Uai, Will O milho já não tem amido? Você vai colocar mais amido? Sim, pessoal Porque o processo pra poder engrossar essa massa aqui É diferente Ele usa o... Ele, na verdade, são dois processos, né? O de esfria E o de consistência ali no fogo Na panela Vou explicar pra vocês, tá? Essa massa aqui, ela vai ficar molinha Mas no final, quando ela esfriar Ela vai ficar durinha Igual a aquela massa de coxinha Tá curioso em saber, né? Eu sei disso Aguenta a mão aí que vocês vão ver, tá? Ó, vou tampar e vou triturar isso aqui, ó Mais ou menos por 4, 5 minutos Até o milho ficar bem triturado Pronto Eita, nós, eu tô falando Eu tinha que fazer Ah, Will, bagunceia Tinha que fazer bagunceia Ó, 4 minutos se passaram Com a minha bagunça Agora, ó Vamos pegar isso aqui E levar ela pra nossa panela Aqui, pessoal Ó, nossa mistura já batidinha Como eu mostrei pra vocês Agora nós vamos jogar aqui, ó Na nossa panela de alumínio batido Minha velha panela de alumínio batido Eu acho que quase todos os brasileiros Têm uma panela dessa em casa, não tem? Diz aqui pra mim Você tem uma panelinha dessa De alumínio batido em casa? Em casa? Deixa pra mim nos comentários Ó, e vamos adicionar Um ingrediente aqui, ó Em especial Que é a manteiga Ou então margarina, tá? Fica aí ao seu critério Vou adicionar aqui Ele vai derreter E isso aqui, ó Ele vai virar uma espécie de mingau Tá, meus amigos? E olha aqui Como que engrossou, ó É um mingau bem grossinho mesmo Tá vendo, ó? Tem que ficar nesse ponto De mingau grossinho Agora eu vou cozinhar isso aqui Um pouquinho Pra poder te retirar Um pouquinho do gosto Rançoso do milho, né? Porque eu tô usando Milho verde Olha aqui, ó Deixei esse milho aqui Cozinhando, tá? Vim aqui de vez em quando E mexia Por cinco minutinhos só Não precisa mais do que isso não, tá? Lembrando Você sempre tem que vir aqui Misturar pra não criar aquela rapinha E ficar com gosto de queimado, tá bom? Agora vem nosso último ingrediente Pra formar nossa massinha Que é A farinha de trigo Só coloca ela aqui, ó E agora é mexer Como se fosse o mesmo processo Da coxinha Só que Ela não vai ficar com textura De massa de coxinha A textura dessa massa É diferenciada Como eu falei pra vocês Viu, meus amigos? Ó Se liga aqui E olha aqui, meus amigos Ó Eu fiquei Mexendo isso aqui A farinha de trigo Cozinhar Perder aquele gosto Da farinha de trigo, né? Mais ou menos De três a cinco minutos, ó E olha a textura que fica, ó Fica parecendo um mingau Bem pegajoso, ó Nada a ver com a textura De massa de coxinha Tá vendo, ó Olha só É uma textura bem, ó Olha Bem Mingauzuda mesmo Só que bem molenga Aqui, ó E ela já tá começando A desgrudar do fundo da panela, ó Olha só Aqui, ó Tá vendo, ó Então é esse o ponto, tá? Você pode até provar a massa Você vai ver que ela não vai tá mais Com gostinho de farinha de trigo, tá? Então é essa hora de tirar E colocar lá na nossa travessa Vamos lá E ao contrário, pessoal Da massa de coxinha Essa massa aqui de milho Não precisa ser sovada, tá? Então Você pode passar ela direto pra cá E esperar ela esfriar, tá bom? Que é o que eu tô fazendo aqui agora Olha Massa colocada E olha que massa linda, meus amigos Você viu que ela tava molinha, né? Quando eu tirei ela do fogo E olha só como é que ela já tá endurecendo, olha Como é que ela tá ficando Ela tava molinha Eu vou até pegar aqui, ó De perto pra vocês verem, ó Olha só a consistência Como é que já tá ficando De uma textura de mingau Ou uma textura de uma massa mesmo de salgado Tudo isso por causa do nosso milho Do nosso amido, tá? Então, ó Agora, pra deixar esfriar Vou colocar aqui, ó O filme plástico, tá? Você cortou esse filme plástico aqui? Vou colocar ele aqui em cima, ó Só pra não criar aquela peliculazinha Sabe? Que fica em cima da massa Quando você acaba de preparar Tá bom? E vou deixar isso aqui descansando Até ela esfriar completamente E já volto aqui pra gente ir pra nossa próxima etapa Bom, amigos, ó Nossa massa tá no jeito Olha essa textura aqui, ó Vou pegar pra você, ó Olha só Pensou que não ia dar certo, né? Você viu aquele mingau todo mole? Olha só o que ele transformou Numa massa bem deliciosa Eu juro pra você Que a massa do jeito que tá aqui Eu provei ela Tô com vontade de comer ela Do jeito que tá crua Sem rechear, sem nada Mas não é essa a intenção do vídeo, né? Meus amigos Então, ó Vamos deixar essa massa aqui de canto Que agora eu vou mostrar pra você Um recheio bem delicioso Pra poder rechear Esse nosso bolinho de milho, tá? Aqui eu vou usar a famosa Carne de panela Ou como dizemos aqui em Minas Carne cozida, né? Você aí pode fazer a receita de carne de panela Ou carne cozida Da sua preferência, tá? Essa aqui eu fiz de receitas passadas Que eu já postei no canal Se você quer aprender como faz essa aqui Clique aqui no card e assista Aí eu peguei a minha carne E desfiei A minha carne ficou desfiadinha Desse jeito, né? E aqui você pode, ó Acabar de temperar, ó Com o caldo do cozimento Que eu até coloquei batata no meio aqui, ó Ficou top, ó Olha só que lindo esse caldo, ó Lembrando Não pode, é... Molhar muito essa carne cozida Tá bom? Por quê? Porque senão seu recheio vai ficar molhado Dentro do bolinho E a gente não quer isso E vou finalizar aqui também, ó Com salsinha Eu adoro salsinha, pessoal Sou apaixonado de salsinha Nesses tipos de recheios E você? Deixa aqui embaixo nos comentários Gosta de salsinha, cebolinha, coentro Deixa aí pra mim nos comentários Ó, misturei isso tudo Tá muito bem misturado O cheiro que tá aqui em casa Misericórdia Nossa, essa carne de panela Tá um cheiro bom demais Dá conta, só Bom, olha só como é que ela tá, ó Top demais, né? Ban demais da conta, só Agora nós vamos começar a rechear esse bolinho, tá? Você pode fazer de vários formatos, tá? Você pode fazer bolinha Você pode fazer aquele tradicional Na verdade eu nem sei como é que é o nome disso Parece até um formato de um kibe, né? Você pode fazer nesse formato também Mas essa receita aí especificamente, ó Eu vou fazer ela no formato de bolinha, tá? E eu vou ensinar pra vocês de duas formas diferentes Você faz uma bolinha normal, tá? Abre ela aqui assim, ó Pega um pouquinho Pega um pouquinho do recheio, tá? Não muito, pra não poder correr o risco de estourar Tá? E aí nós vamos fechar Normalmente Como se fosse um bolinho mesmo Aqui, ó Olha só que top Tá recheadaço aqui dentro, ó Top, né? Outra dica que eu dou pra vocês de recheio É esse, ó Você pega a massa novamente, tá? Abre na palma da mão E agora você vai colocar, ó Requeijão Aqueles requeijão forneável de boa qualidade Essa marca aqui que eu tô usando é boa qualidade, tá? Lembra muito aquela marca famosa Que você já sabe o nome, né? Vou colocar aqui, ó Um pedaço desse requeijão Você pode colocar também um creme cheese, tá? Carne cozida com creme cheese A carne de pané com creme cheese Fica espetacular Vocês não fazem ideia Esse requeijão forneável O bom dele é que ele não derrete muito Ele dá sabor, né? Tá? Textura E ele não derrete muito Então ele é bom demais da conta Pra fazer esse tipo de bolinho Então, ó Só fechar agora, ó E eu como sempre exagerado no recheio Mas vou conseguir fechar aqui, ó Se Deus quiser Vamos lá E olha só Que bolinho lindo que ficou Com requeijão E com carne cozida, né? Carne de panela Eu vou bolear isso tudo aqui E já volto aqui pra mostrar pra vocês Como que ficou Olha, amigos Finalizei todas as minhas bolinhas Olha só que da hora Olha o tamanho dessas bolas, olha Eu fiz bolinhas de Se caso você quiser fracionar Tiver balança, tá? A massa eu usei 70 gramas E coloquei mais 30 gramas de recheio Então deu 100 gramas cada bolinha Olha o tamanho, olha Pé da minha mão Bem grandão, né? Você pode fazer menor se quiser Também de outros formatos Como eu falei, tá bom? Agora vamos começar a empanar isso aqui Eu gosto de empanar salgado Meus amigos Usando a clara, tá? Clara e farinha de rosca Farinha de pão Como é que você chama aí na sua cidade? Farinha de rosca? Farinha de pão? Ou então você pode usar farinha panko também Tem até receita aqui no canal Se quiser assistir Clique no card e assista Essa farinha de pão aqui, ó Eu gosto de temperar ela, tá? Eu gosto de temperar ela com Pitadinha de sal, tá bom? Opa, foi demais Tira um pouquinho de sal, Will A pimenta do reino Que é a gosto, tá bom? E um tempero que eu acho que fica muito bom Pra qualquer tipo de empanada Que é a noz moscada Você pode usar aquela que já é ralada Ou então você rala aqui na hora Que ela vai te dar mais sabor Vai te dar mais aroma, né? Você ralando na hora Tá? É só um pouquinho Não é muito não Porque a noz moscada é bem forte, tá? É opcional Só coloca se quiser, tá bom? Ó, vamos dar uma misturadinha nisso aqui, ó Pronto Farinha de rosca já temperada Agora nós vamos passar aqui, ó A nossa bolinha na clara, tá? Se você quiser passar no ovo batido Também pode Ou então aquela mistura de água Com amido também pode Eu gosto de fazer na clara Porque, olha Ela pega toda a superfície, tá vendo? E ela cola melhor E ela deixa o empanado muito Mas muito sequinho Não é pouco não É muito sequinho, tá? Aqui, ó Coloca ela aqui, ó E aí você vem cá, ó E joga aqui E olha só como é que ela fica Sequinha, ó Olha só que lindinha que fica, tá vendo? Vou fazer isso aqui em todas as minhas bolinhas E já volto Prontinho As bolinhas já feitinhas Olha aqui, ó Me renderam 12, meus amigos 12 Olha só Bitelona, tá? Não sei Eu vou comer uns 3 desse aqui no mínimo E você comeria quanto? Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários Porque ele é bem grandão, ó Mas ele é bem saboroso Ó, agora uma dica que eu dou pra vocês É o seguinte Deixar esse empanamento aqui descansar Por pelo menos 20 minutos antes de fritar, tá? Isso vai ajudar o nosso empanado Ficar bem sequinho depois da fritura Porque a clara que nós passamos Em conjunto aqui com a farinha de pão Ela vai secar, né? Com esses mínimos 20 minutos Então é uma dica que eu dou pra vocês, tá? Se vocês puderem fazer isso 20 minutinhos aí você já pode, ó Fritar Combinado? Então bora esperar 20 minutinhos E vou lá pro fogão Pra poder fritar essa belezura Agora, amigos Pra fritar esse nosso salgado de milho Olha só que bonitão É bem simples, tá? Fritar em óleo quente mesmo Normal que você for fazer uma fritura Pra você saber, tem um macetezinho Você joga um palito Um palito de dente ou de fósforo Ele borbulhar dessa forma Quer dizer que tá na temperatura ideal Pra podermos fritar esse nosso salgado, tá? Então bora colocar ele aqui, ó E deixar fritar E olha aqui Tudo já completamente fritinho, meus amigos Olha essa cor Fala pra mim Olha isso aqui, meus amigos Olha isso Olha essa fritura perfeita Se você está se perguntando Qual óleo que eu usei aqui pra fritar É óleo de milho Tá bom? Milho, óleo de milho Com bolinho de milho Combina E tá aí, meus amigos Um bolinho de milho bem diferente Uma delícia Olha só como é que essa massa é amarelinha E o sabor de milho que fica Vocês não tem noção, tá? Façam essa receita Que vocês vão adorar Agora, como sempre Me desculpa, meus amigos E minhas amigas Pelas próximas imagens Mas eu vou te dar água na boca Olha só Se é topzera e você ficou até aqui Curtiu essa receita Então sinta o dedo de com força nesse like E se for novo no canal Se inscreva ativando as notificações Pra não perder nenhum vídeo Faz essa receita e me marca em Arroba Will Pro Pop Até o próximo vídeo Fui